E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal TikTok Premium, onde você encontra conteúdo de comédia e vídeos engraçados. Se você quer mais conteúdo como este, não deixe de se inscrever no nosso canal. Não perca nenhum lançamento. Inscreva-se agora e ative as notificações para ser o primeiro a ver os... Oi! Enquanto essa receita passa, eu vou contar pra vocês o dia em que eu fiquei preso no brinquedo do parque aquático. As coisas já começaram a dar errado quando a gente chegou no parque, porque na hora de entrar naquele ninho de mafagafo, falaram que não estava podendo entrar com comida. E quem levou comida, deixava no armarinho, ganhava a chave e só podia pegar a comida quando fosse embora. Mas aí eu deixei minhas comidas lá e entrei na força do ódio. Fazer o quê? Esperança é a última que morre, né? Nesse caso, foi a esperança que me matou. Aí fui eu andando em direção à piscina com um pouquinho de felicidade que ainda me restava, porque eu sou pobre e estava num lugar diferente. Cheguei na beira da piscina, quando eu botei o meu pé na água, eu só escutei um apito na minha direção. Aí eu já olhei assim, né? Nisso, o Salva Vidas falou assim, ó. Não pode entrar de bermuda, só pode usar sunga aqui. Mas aí fui eu pros brinquedos, igual um grilo de sunga e com fome. Cheguei na fila, ele estava aparecendo a doação de cesta básica, pra escolher em qual tobogã que eu ia, né? Tinha os mais simples, os tranquilos, os médios que tinham um pouco de adrenalina, e os brinquedos da morte com não sei quantos metros de altura. Decidi ir no brinquedo da morte. Aí fui eu, subi naquela escadaria do Monte Everest. Todo cagado eu entrei naquele troço e fui descendo. Durante cinco segundos eu fui muito feliz lá dentro. Ele era redondo, todo fechado, estava descendo rápido, adorei. Do nada, o meu corpo agarra no meio daquele negócio. E eu entalei, não descia mais, não estava mais escorregando. Eu comecei a ter um infarto, comecei a chorar, a gritar a minha mãe, minha mãe em outra cidade. Aí eu comecei a me puxar pelas paredes pra eu descer, chorando horrores com o cagaço de alguém descer e me dar uma pancada nas costas. Só sei que eu fiquei desesperado. Depois de muito esforço com os meus braços de graveto, eu peguei tranco de novo e continuei a descer. A mesma velocidade que o meu brilho voltou porque eu estava escorregando de novo, ele foi embora quando o tobogã ficou reto. Durou um segundo até eu chegar lá embaixo. Eu desci com tanta pressão que eu cheguei lá embaixo com o gosto da sunga na minha boca. Ainda engoli água naquela merda. Pra mim, o passeio acabou ali. Fui eu pra piscina das crianças cheia de mijo e fiquei lá até a hora da gente ir embora. Aí quando eu estava no meio da viagem voltando pra casa, que eu fui abrir a minha mochila pra comer porque eu estava morrendo, eu vi que eu tinha deixado a minha comida na porcaria daquele parque. Oi! Enquanto esse vídeo está passando, eu vou contar uma vergonha que eu passei que poucos sabem. Estava eu e a minha prima, já estava de noite e eu fui atravessar a pista quase chegando em casa, gente. Aí eu esperei o carro passar e corri. Eu sabia que tinha uma calçada do outro lado, só que o chão estava todo muito escuro. E a minha prima me acompanhando. Enquanto eu estava correndo pra chegar do outro lado, de repente o chão sumiu. Eu fiz isso aqui, ó. Sabe por quê? Porque eu caí no bueiro. Mas na hora não teve graça porque doeu. As minhas pernas ficaram pra dentro do bueiro. Meu peito bateu no chão. Minha mochila passou por cima de mim. Ou seja, eu fiquei igual um sapo no chão. Aí a minha prima, uma pessoa gentil que ajuda o próximo, olhou pra mim, botou a mão na cintura e falou UÉ, LEVANTA! Aí eu tirei minha perna do esgoto, levantei. As minhas pernas tudo machucadas, minha calça toda suja. Eu estava com tanta vergonha que a dor não importava. Eu só queria ir embora. Aí a minha prima olhou no fundo dos meus olhos e perguntou Você tá bem? Aí eu mancando falei assim Ai, tô bem. Ela começou a rir. Ela não riu pouco, ela riu muito. Aí a gente chegou em casa, vim pro banheiro pra lavar os meus machucados. Foi o tempo que a minha prima utilizou pra contar pra todo mundo da minha família, pra todo mundo que ela conhecia. Falou só ela postar nos stories que eu tinha caído na merda do banheiro. Quando eu desci pra falar com o povo da minha família, eu já tava conhecido como Ratatouille. Mas eu não guardo o rancor da minha prima não, tá? Tudo bem. Oi! Enquanto a receita passa, eu vou contar a maior briga que eu já vi na minha vida. Estava eu na cozinha, perturbando a cabeça da minha mãe, falando que eu queria me mudar daqui. Só que enquanto eu fazia o show de drama pra minha mãe, a música parou. Eu ouvi uma mulher gritando assim, ó. Ela tá achando que ela tá falando com quem? Nesse momento, toda a vontade de não morar aqui foi embora. Respirei o espírito de fofoqueiro. E eu analisei o campo de batalha pelo buraquinho do muro da laje. Aí, graças a Deus, na frente da minha casa foi onde as duas mulheres se encontraram. Uma delas tava com um neném no colo, mas isso não foi motivo pra ela parar de gritar. E a outra só ficava aqui, ó, jogando cabelo e falando, E aí? Vamos resolver. Só que não ficou só nisso. A família das ambas oponentes começaram a chegar. Então, em questão de segundos, tinha mais de 20 pessoas na rua. Aí a barraqueira amamentadora falou, Eu só não resolvo com você porque eu tô com uma criança aqui. Nisso, o primo da jogadora de cabelo, pegou e falou assim, Então, tira a criança da confusão. Pegou a criança e ficou com ela e falou, Deixa comigo! No instante em que a criança foi retirada, Eles fizeram igual um imó. Bum! E um puxa-puxa. Elas embolaram firme. Nisso, foi família contra família, porque eles começaram a brigar também. Era voadora pra um lado, puxão de cabelo do outro, uma latição de cachorro, choro de criança, uma gritaria, uma decadência, uma confusão generalizada. Uma maravilha. Por fim, separaram as duas oponentes. Cada uma ganhou um prêmio. A remelejo tava com um tufo de cabelo da mafriarca. A mafriarca tava com um pedaço de roupa da remelejo. Aí as duas famílias se separaram, foi uma pra cada lado. Só que como um telespectador, eu fiquei indignado que não teve conclusão da história. E ninguém resolveu nada. Aí eu, em choque com a situação, eu entrei dentro de casa, né? Aí minha mãe, como uma mulher centrada, que odeia confusão, sensata e pacificadora, falou assim, Me conta tudo! E o que que eu fiz? Contei! É, né? Oi! Enquanto a receita tava passando, eu vou contar pra vocês o dia que o meu professor teve um surto. A minha sala definitivamente era a pior da escola. Só tinha gente maluca e estranha. E nesse dia em específico, tava todo mundo com fogo. Era riso, era fofoca, era música, era briga, era dança. Aí teve uma troca de professores e entrou o professor bonzinho. Só que geral, tava cagando pra aula dele. E simplesmente fingiram que ele não tava lá. Aí a menina do fundão incorporou o espírito da escola de samba, começou a cantar e fazer batuque na mesa. E o povo do fundão começou a animar e cantar e bater junto. O professor calado escrevendo no caderninho dele. A sala tava aparecendo aqueles bailes do Rio de Janeiro. E eu na minha mente assim, ó. Vai dar merda. Aí o professor calmamente se levantou, botou a mão aqui assim, ó. E falou, eu vou contar até três. Quando ele ia falar o dois, ele já explodiu. Ele pegou o livro dele e bateu no quadro. Aí a música parou. O cara que tava rebolando, se remexendo, foi se remexendo devagarzinho pro seu lugar. O cara que tava gritando, fofocando, calou a boca. E ele começou a humilhar todo mundo. Aí ele falou, eu desisto de dar aula pra vocês. Só que antes de eu sair, todo mundo perdeu três pontos na média. Tirando o Matheus, que era um nerd, que era calvo aos 12 anos. E a Júlia. E a personalidade dela era ser inteligente e quieta. E o pessoal começou a se indignar. Porque teve uma galera que tava com a média dois e meio. Perdeu três, a pessoa ficou com um ponto negativo. Aí foi um chororô. Uma reclamação. Só que não adiantou, ele realmente tirou três pontos de todo mundo. Aí depois eu fiz o sonso e fiz muita chantagem com o professor. E ele recuperou os meus pontos da minha amiga. Porque a gente realmente tava quieto até a música começar. Depois desse trauma, a minha turma ficou sem fazer bagunça. Durante três dias, porque depois voltou tudo normal. Oi. Vou contar pra vocês o dia que a minha amiga se mijou no ônibus. Enquanto eu vou falando, vocês vão vendo essa receita aí. Cheguei na escola com a minha amiga e já tava dando tudo certo porque a luz tinha acabado. Aí a escola virou uma zona. E a galera começou a sair de sala. Aí de repente a luz voltou e a diretora apareceu. Isso foi um corre-corre, um empurra-purra, uma gritaria. E a minha amiga Rayane Furaolho deixou o celular pocket dela cair no chão. E todo mundo saiu chutando. Ela foi conseguir pegar ele lá do outro lado do corredor. Quando tava quase na hora da gente ir embora, a menina da nossa sala, a Brunão Delicada, decidiu subir em cima da mesa pra fofocar. E ela não sossegava. E não deu outra, a mesa caiu. Aí foi ela, o material e a dignidade toda pro chão. Depois que a sala toda riu, inclusive eu e a minha amiga, eu fiz o papel de colega e fui perguntar se tava tudo bem. Mas aí a Brunão nem se machucou. Não muito. Aí eu e minha amiga pegamos o ônibus pra ir pra casa. Só que tava tão cheio, tão cheio, que se alguém peidasse lá dentro, umas seis pessoas iam morrer. Aí eu e minha amiga maluca que eu não vou revelar o nome, Lorena Pé de Peixe, começamos a rir muito. Porque a gente começou a lembrar das coisas que tinham acontecido no dia. Só que aí na curva o motorista perna de tábua não pisou no freio. E o cara sem noção bife de rato que tava atrás de mim, achou que tava num filme e não segurou em nada. Deixou a vida levar ele. Só que a vida jogou ele pra cima de mim. Aí ele caiu, me espremeu contra a barra, eu me desequilibrei e dei uma leva encostada na cabeça da moça na minha frente. Aí pronto, a minha amiga começou a rir e não conseguiu parar mais. Teve uma crise de riso, chorou horrores junto com o riso. Só que aí começou a subir um cheiro de xixi muito forte. Aí eu pensei, ou eu tô mijado ou alguém fez as necessidades básicas dentro dessa merda. Deu dois minutos, a minha amiga puxou a cordinha e falou, esqueci que eu tive que comprar um negócio pra minha mãe e desceu correndo do ônibus. Aí eu olhei a pé de peixe descendo e falei, tá, tudo bem, deixei passar. Depois de dois anos eu fui saber a verdade. Nós estávamos conversando sobre as humilhações que a gente já tinha passado. Porque não basta ser pobre, a gente tem que passar uma vergonha. Aí a minha amiga confessou pra mim que ela tinha se mijado naquele dia que o cara tinha caído em cima de mim. Ela me contou porque já tinha passado muito tempo. Estava mais tranquila. Aí sabe o que eu fiz? Contei pra todo mundo! E hoje em dia ela nem fala mais comigo. Oi! Eu vou contar aqui pra vocês o dia que eu quase morri atropelado e virei asfalto. Enquanto eu conto a história, vai assistindo essa receita aí. Eu era pequenininho e nanico rebaixado. Aí a minha mãe decidiu me libertar do cativeiro. Eu, óbvio, fui pra rua brincar de pique-esconde. Aí fui eu, né, do tamanho de um pincher pedir pra brincar. Aí o menino que tava brincando ele não gostava de mim. Só porque eu era muito bom em todas as brincadeiras e ele sempre perdia pra mim. Aí ele falou pra mim, tá contigo então, menor? Porque a gente já bateu folhinha de abacate, ninguém me recombate, bate comigo, bate com Deus. Vai contar, anda, anda. Gente, eu já sabia da regra. Se tá todo mundo brincando e você chega por último, tá com você, você que conta. Só que ele falou assim comigo pra ele se achar porque nunca tava comigo. Aí eu olhei no olho dele e sabe o que eu falei? Nada, porque ele tinha o dobro do meu tamanho e ele ia me bater. Aí eu fui contar e na minha mente só tinha um objetivo, achar ele pra estar com ele na próxima. Só ele, o resto não importava. E foi o que eu fiz quando eu vi aquele atribulado dentro da lixeira, igual um rato. Eu nunca corri tanto na minha vida. Quando eu tava quase chegando no lugar eu fui atravessar a rua, né? Eu tava num ódio que eu não olhei pro lado. Aí quando eu estava no meio do asfalto eu só escutei o barulho de um carro derrapando, uma luz branca chegando assim. Eu quase levantei a mão pro alto e glorifiquei porque pra mim ali eu já tinha morrido. Só como eu tava muito rápido eu passei e o carro só deu uma esbarradinha. Graças a Deus. Nisso eu rodopiei e caí na calçada. Aí o motorista saiu, começou a me humilhar, xingou 20 gerações da minha família e perguntou onde eu morava pra falar com os meus pais, né? Aí o menino que não gostava de mim e eu não quero citar o nome dele pra não expor ele, Gabriel. Foi e contou onde eu morava. Aí o cara foi lá, fez mó barracão na frente da minha casa e minha mãe me chamou. Aí fui eu pra casa do tamanho de um anão, mancando e chorando horrores porque eu sabia que quando eu chegasse em casa eu ia ser atropelado de verdade. Só que dessa vez pela minha mãe. Mas ela ficou tão preocupada que ela não me encostou. Ela só me deixou de castido. Por três anos. Oi. Vou contar pra vocês o dia em que a minha turma fez um professor ser demitido porque ele assediava as meninas. Quando esse professor colocou o pé dele na sala de aula a gente percebeu que tinha alguma coisa errada. Porque ele fazia umas brincadeiras e umas piadas que ele não deveria estar falando pra meninas de 3 a 14 anos. E se eu pudesse eu falaria o nome desse professor aqui. Rodrigo. Ele foi ensinar um negócio pra minha amiga botou a mão na cintura dela e chegou ela pra perto dele. Nisso eu e ela começamos a lacrar pra cima dele. Aí ele fez o sonso desentendido. Aí na hora do recreio a gente deu uns de representante da sala juntamos as meninas e começamos a falar o que a gente achava do professor. Cada uma delas foi falando alguma coisa que já tinha acontecido. E a gente percebeu que tava mais sério do que parecia. Ele mandava direct pra uma das patricinhas da minha sala. Tinha print de tudo que eles falavam. Todas as cantadas. Eu olhei pras meninas e falei assim Bora galera, mulheres vamos falar com a diretora. Nessa época ainda era a diretora Lúcia. Ela começou a querer passar pano pra ele. Falou que só ia conversar com ele e que não ia mais acontecer isso. Como nós éramos apenas alunos voltamos todos tristes pra sala de aula. Só que não, né? Aí a gente voltou pra sala e fizemos um combinado com a turma toda. Nós fizemos greve do silêncio. Fizemos um bilhete e colamos em cima do quadro. E nele tava escrito Essa turma permanecerá em silêncio até que o professor Rodrigo pare de dar aula. Aí embaixo do título tinha hashtag assédio é crime. Nós éramos a pior turma da escola. E nós ficamos calados o dia inteiro. Aí alguns professores se juntaram e foram falar com a dona Lúcia. Aí no outro dia na primeira aula a dona Lúcia chegou e falou assim Gostaria de avisar a todos que o professor Rodrigo não está mais na escola pois eu tomei as devidas providências. Aí começaram a bater palma gritar pular e eu e a minha amiga assim ó Nós fomos vistos como uma turma muito unida e recebemos parabéns de todo mundo. Uma semana a gente ficou pior do que tava antes e voltamos a ser a pior turma da escola Oi Vou contar pra vocês do dia em que teve polícia na minha escola porque roubaram as lojas americanas. Alguns delinquentes da minha escola se juntavam pra roubar umas lojinhas no centro da cidade e isso depois da aula e uniformizados porque eles eram burros e não sabiam que ia dar merda. E realmente durante um tempo eles estavam conseguindo roubar. É aí que eles começaram a achar que eles estavam vivendo uma série La Casa de Papel Os Imbatíveis e foram roubar as lojas americanas que tem 45 mil câmeras e 70 seguranças. E por incrível que pareça eles conseguiram o recurso de coisa e sair de lá sem ser pegos por ninguém. Aí no outro dia tinha um menino da minha sala que eu não gosto de falar o nome dele porque eu acredito que atrai energia negativa. Eu não acho legal esse negócio de ficar expondo o nome dos outros na internet. Gente, eu não consigo é Gabriel. Ele tava tirando na mochila dele um monte de biscoito de bala, de doce. Foi aí que eu percebi que o Gabriel tinha roubado também meia hora depois quando a minha turma tava quieta o que a gente tava fazendo o próprio só assim pra minha turma calar a boca. A gente escuta isso aqui, ó. Entrou a inspetora e uns três policiais. Aí a inspetora falou Os policiais estão aqui pra reconhecer os engraçadinhos que roubaram as novas americanas ontem. Aí o policial simpático fez assim, ó, pro Gabriel Você aí, me acompanha! Apontou pro nosso grupinho e falou assim O carequinha aí também, ó. Pode me acompanhar. Gente, o careca era eu! Aí nós fomos encaminhados pra sala da coordenadora Valéria. Aí a dona Valéria me viu e falou assim Se o policial não tem certeza desse aluno aí? Apontando pra mim. Aí ela continuou Porque ele e as amigas dele ficaram na escola fazendo trabalho. Né, Romulo? Aí eu, calmo e posturado, respondi, né? Aham, eu não fiz nada, eu juro! Aí o policial falou É, então eu me enganei mesmo, tá liberado. Resumindo o final da história Os pais de uns oito alunos tiveram que conversar com os policiais. A galera com o uniforme da nossa escola ficou proibida de entrar nas lojas americanas. E quando eu cheguei em casa fofoquei tudo pra minha mãe. Menos a parte do choro. Oi! Hoje eu vou fofocar pra vocês do dia em que eu fiz um aluno que fazia bullying com todo mundo ser convidado a se retirar da escola. Na minha escola tinha um menino chamado André. Ele era do oitavo ano e tinha, sei lá, uns dezoito anos. Bem inteligente, graças a Deus. E ele perturbava todo mundo que ele podia. Ele já tava infernizando a minha vida há dois anos. Ele empurrava as pessoas, roubava biscoito na hora do intervalo, ele botava o pé na frente pra você cair. E detalhe, se você reclamasse com algum inspetor ou com algum professor ou principalmente com a dona Márcia, diretora, ele falava que ia te bater na hora da saída. Aí teve um dia que ele veio me perturbar e eu dei uma de maluco. Na hora que ele me encostou e agarrou no meu pescoço, aí eu falei assim, escuta aqui, seu idiota. Eu não tô de brincadeira com você, eu não te suporto mais e a próxima vez que você me bater, você vai se arrepender. Antes de eu completar essa última frase, ele me deu um pesco-tapa, um bandão e falou assim, cala a boca, menor. E saiu andando. Aí eu fiquei lá, caído no chão igual uma larga ticha. E o pessoal que tava em volta e viu a situação, com as suas almas muito caridosas, começaram a rir e espalhar pela escola inteira que eu tinha apanhado. E a partir daquele dia, eu não tinha mais medo dele. Eu tinha raiva e um pouquinho de medo. Quando foi no outro dia na escola, o André chegou perto de mim e falou assim, deixa eu ver esse teu óculos aí. Falei assim, não. Aí ele começou a rir e agarrou no meu braço. E ali foi a hora do meu show. Aí eu comecei a chorar falando que ele tinha me machucado. Comecei a gritar falando que o meu braço tava doendo. Aí veio um inspetor e falou assim, o que que tá acontecendo aqui? Ele mandou a gente pra direção. A dona Márcia acreditou em mim. Aí ela pegou e falou assim pra mim, Romulo, você já pode subir porque eu vou dar um jeito nele e ele nunca mais vai implicar com você. Aí eu enxuguei minhas lágrimas falsas. Aí eu voltei pra minha sala, tudo normal. E ele parou de frequentar a escola. Nunca mais apareceu nem no portão pra me bater. Amém! Depois de um tempo, todo mundo soube que ele tinha sido expulso. Porque depois que um aluno tinha reclamado dele pra diretora, ela foi passando em todas as salas pra perguntar se ele fazia bullying com mais alguém. Tiveram pelo menos umas 20 pessoas que reclamaram dele. Isso chamaram o conselho do zelar e ele foi transferido, convidado a se retirar da escola. André, se você estiver vendo esse vídeo sobre as paradas que aconteceram da sua expulsão por minha culpa, o que eu tenho pra te dizer é que... Bem feito! Eu não me arrependo de nada e teria feito exatamente tudo de novo. Oi! Enquanto a receita passa, vou fofocar pra vocês do dia em que eu e meus amigos fomos suspensos porque a gente apagou o quadro da professora. A minha antiga professora de matemática, que ela tem que agradecer a Deus que eu esqueci o nome dela, é a Alessandra. Ela odiava a minha turma, mas o ódio dela era diferente. Se você esquecesse o livro, ela tirava ponto. Se você conversasse enquanto ela estivesse falando, ela tirava ponto. Se você respirasse pela boca, ela te tirava. Aí um certo dia essa professora tava atacada. Tava dando fora em todo mundo. Aí eu humildemente levantei a minha mão e eu falei assim Professora, eu posso ir ao banheiro? Aí ela parou de escrever no quadro e virou assim pra mim. Começou a surtar falando assim, ó. Toda hora alguém quer ir no banheiro. Vocês não têm banheiro em casa, não? Vai na hora do recreio, ninguém vai sair agora, não. E sabe o que eu falei pra ela? Nada, porque senão ela ia tirar ponto meu. Mas eu e o meu grupinho do Deregundê não deixamos barato, não. E já sabia que aquela professora, aquela linda, aquela maravilhosa, aquela simpática, educada. Na hora do intervalo ela deixava um monte de continha no quadro pra gente fazer quando voltar. Eu e o Deregundê voltamos pra sala cinco minutos antes do intervalo acabar. Aí eles ficaram na porta olhando, enquanto eu ia apagando alguns números dessas continhas. E eu, idiota, achei que ninguém ia perceber. Aí o intervalo acabou, todo mundo já tava na sala. Aí chegou a professora. Quem morreu delinquente que apagou esse quadro? E eu na cadeira assim, ó. Ela falou que ia perguntar pela última vez e se a pessoa não se manifestasse. E a turma toda, adivinha só, ia perder três pontos. Aí a galera que já sabia o que eu tinha feito começou a olhar pra mim com cara de ódio. Aí eu levantei e falei assim, fui eu, professora. Na hora que ela ia começar o lacre dela, o meu grupinho do Deregundê começou a levantar um por um e falar assim, é mentira, professora, fui eu. Claro que não, professora, fui eu. Professora, não acredita neles, fui eu que apaguei. Aí na minha cabeça, com os meus dois neurônios, eu tava assim, pô, quero ver o que ela vai fazer agora. Ela não sabe quem fez mesmo? Aí ela mandou eu, meu grupinho Deregundê pra direção e a dona Márcia deu a advertência e suspendeu todo mundo. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês a maior briga que eu já vi na escola. Que entrou uma menina na minha turma que ela se achava abrabona. Ficava tratando todo mundo mal. Eu e minha amiga só aqui, ó, na observação. Porque o mundo não gira não, ele capota. Tava eu e minha amiga sentado no refeitório, a gente já tava levantando pra ir embora. Isso começou uma conversa entre as meninas de que a aluna nova tinha pegado o famosinho da escola. Na mesma velocidade que eu e minha amiga levantamos pra ir embora, a gente sentou de novo que a menina nova tinha pegado, namorava uma menina do nono ano. E não namorava qualquer uma não, tá? O apelido dela era Júlia Furacão. Não demorou cinco minutos pra uma das populares espalhar fofoca pra escola inteira. A gente só ouviu um barulhão, era a Júlia do nono ano na nossa sala. Ela foi direto e reto na menina nova. Apontou o dedão na cara dela e falou assim, tu que ia talarica, né? Abrabona. Na hora da saída a gente se vê. E eu e minha amiga só aqui assim, ó. Isso, isso, isso. Então quando a nossa turma saiu, a rua em frente à escola tava cheia. Foram dois minutos de conversa. Elas já estavam quase se resolvendo. Aí a Júlia Furacão falou assim, ó, abre teu olho porque na próxima tu vai ficar careca. É menina nova em vez de calar a boca? O E falou assim, não fica me ameaçando só porque você tomou chifre não, tá? E as duas começaram a brigar. Aí depois de um tapa aqui, um soco aqui, uma mordida ali, a Júlia enrolou a mão no cabelo da menina nova e começou a girar ela. E depois soltou. A menina nova rolou, caiu no chão. Aquilo lá tava perfeito. No outro dia, a mãe da aluna nova fez um barraco na escola. Tô gritando pelos corredores, jogou a carteira no chão, falou que ia processar a escola e processou mesmo, tá? A diretora foi em todas as salas e falar que tocar no nome da aluna nova tava proibido, que o assunto da briga tinha que morrer. A Júlia Furacão foi expulsa e a aluna nova, que eu não posso falar o nome por causa dos processos que a escola tomou e por causa da proibição da diretora, é Letícia, gente. Ela sumiu, ninguém nunca mais ouviu falar nada sobre ela. Oi, Hoje eu vou contar pra vocês o dia em que a minha amiga ficou presa na lixeira. Depois que a professora de português se demitiu por causa da minha turma, só porque nós éramos a pior turma da escola. Sempre que era o dia de ter aula dela, a gente ficava com o tempo livre. Aí, em um desses dias de aula livre, a galera da minha sala surtou. Começou uma correria dentro de sala. Gente, tava uma barulheira. Uma maravilha. Uma amiga minha que era meio doida, ela decidiu subir nas minhas costas, botou as pernas na minha cintura, os braços aqui no meu pescoço e falou assim, Vai Cavalinho Pocotó. Olha, falar o nome dela aqui ia ser muita sacanagem. Porque o resto da história é muito vergonhoso pra ela. E eu não sou o tipo de gente que faria isso. É Rayone, é, é. Aí eu falei pra ela, desce porque tu tá me enforcando e tá me machucando. Aí ela apertou mais o meu pescoço e falou assim, Anda logo, Cavalinho. Pocotó, Pocotó. Aí eu falei assim, Ah é? Uma volta na sala com ela nas minhas costas. Quando a gente chegou do lado da porta que tinha uma lixeira, eu fui e soltei os braços e as pernas dela. Gente, ela caiu sentada certinho dentro da lixeira. E é claro que eu não tava planejando isso, né? E se eu fiz o sonso, virei pra trás e falei assim, Menina, levanta daí. Aí ela falou, Eu não consigo, eu tô presa. Como ela começou a gritar igual uma maluca, o pessoal começou a tentar tirar ela de dentro da lixeira. E isso, alguém gritou assim, A Dona Rose tá vindo. Ela era a inspetora que todo mundo tinha medo. E saiu correndo todo mundo pro seu lugar. E a Rayane ficou aonde? Presa na lixeira. A inspetora chegou, viu aquela situação, tirou ela de lá. Na hora que a Rayane ia falar que a culpa era minha e que eu que tinha jogado ela lá, a inspetora começou a gritar com a gente. E falou assim, Rayane, vai pro seu lugar agora. Lixeira não é lugar pra você ficar brincando. Eu não quero saber o que aconteceu nessa sala. Mas isso não vai se repetir. Vocês estão uma semana sem intervalo. E sabe em que que isso mudou? Em nada, porque a gente continua aprontando lá. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou contar pra vocês minha amiga agrediu a professora. A minha turma fazia tanta merda que a diretora sabia o nome de todo mundo. E todo dia alguém se ferrava. Gente, eu amava aquela turma. Mentira, eu odiava todo mundo porque era um bando de falsos. Só que nesse dia a aula já tava acabando e nada tinha acontecido. Foi aí que na última aula chegou a nossa professora favorita. Era o dia dessa professora olhar o nosso caderno pra ver se a gente tava fazendo atividade. E um por um ia mostrar no caderno. Aí chegou a vez da minha amiga mostrar o caderno. Falei pra minha amiga que eu ia contar a história dela aqui, mas eu não vou poder falar o nome dela porque ela não deixou. Sério, dessa vez eu realmente não posso falar. É Michele! Isso, quando chegou a vez dessa minha amiga ela tava distraída batendo no menino. E a professora falou assim Isso daí vai dar namoro, hein? A turma começou a rir. Aí a Michele com o caderno na mão simplesmente parou de bater no menino. E ela falou assim Ih, professora, para de brincar com isso. Nada a ver. E ela deu uma cadernada na cabeça da professora. Era logo o caderno de dez matérias. Aí a professora falou Sai da sala e vai pra diretoria agora! A gente nunca viu essa professora tão bolada. Eu adorei. E enquanto a Michele ia a professora começou a lacrar em cima da gente. Falando que ela era a única professora que gostava da nossa turma. A única que suportava a gente. Só que, tipo assim Era verdade o que ela tava falando? Era, cara! Ela tava certa! Mas ela precisava falar naquele tom com a gente? Claro que precisava! Aí ela virou e falou pra todo mundo E a próxima gracinha eu vou parar de ser legal com vocês. Só que tinham dois palhaços na minha turma que viviam tendo crise de riso. Nas horas erradas esses dois idiotas retardados começaram a rir muito alto. Gente, era eu e a minha amiga! Depois disso ela nunca mais foi a mesma. Ela não brincava mais com a gente. Às vezes nem bom dia ela dava mais. E umas duas semanas depois ela parou de dar aula pra gente. Mas sabe o que eu aprendi com essa história toda? Tudo tem limite. Tudo! Menos a minha turma. Ah! Oi! Estava eu esperando o ônibus num dos pontos mais perigosos e desertos da minha cidade. Sabe por quê? Porque eu era retardado. A noite maravilhosa começou com o meu celular descarregando. Pra alegria do pobre veio o meu ônibus! Eu só consegui ver o número do ônibus quando ele já tava perto. Aí quando eu fiz sinal já tava muito em cima. E o motorista decidiu me ignorar. Ele passou direto. E ainda mandou um sorrisinho. Aí eu fui olhar pelo lado positivo, né gente? Só que não tinha lado positivo. Eu estava praticamente no meio do nada sem celular, no escuro. Mas eu pensei comigo. Pelo menos não tem como piorar, né? Ah! Chegou um cara todo estranho no ponto e disse Corre, menino! Corre! Corre, senhor! E vi que ele tava agindo muito estranho com a mão no bolso. Tava agitado de capuz. Olhando pros lados. Aí eu peguei o meu fone que eu comprei por 4 reais na feira. Botei no meu ouvido e comecei a fingir que eu tava ouvindo música. Até que ele começou a chegar perto de mim. A cada passo que ele dava pra perto de mim era dois que eu tava indo embora. Aí ele tava muito perto e pedindo pra ver a hora de novo. Eu já sabia que ele ia me assaltar. Assim que eu pegasse meu celular ele ia pegar na minha mão. Eu comecei a ficar com muito medo. E quando eu tô cagado com medo eu faço merda. E falei assim pra ele Pô, me deixe em paz, cara! E antes de terminar essa frase eu já tinha me arrependido. Aí ele paralisou e falou assim E qual é a minha nota de marola? E começou a me ameaçar. Quando ele ia encostar no meu ombro veio um ônibus eu sem ver número sem ver nada fui pro meio da rua praticamente fiz sinal e entrei dentro do ônibus quase chorando cheio de medo com as pernas tremendo mas com o celular do bolso é é é E a noite maravilhosa tava só começando porque eu esqueci que o ônibus que eu tava não era meu e fui parar do outro lado da cidade. As coisas tavam dando tão errado nesse dia de só de lembrar da vontade de socar Oi Tava eu e a minha amiga Maria sendo encaminhados para o pátio da escola juntamente com todos daquele colégio Simplesmente porque todos os professores estavam reclamando que nós estávamos virando a escola de cabeça pra baixo E em defesa de todos os meus amigos e colegas que estudavam lá Nós éramos terríveis mesmo Os inspetores mandaram a gente sentar no chão igual uns cachorro e ficar em silêncio porque a diretora ia falar com a gente Eu e a minha amiga só que assim ó Estávamos com uma crise de riso Aí a diretora aquele ser sombrio que eu não gosto nem de falar o nome Foi chegando Pegou o microfone e começou a humilhar todo mundo Depois de fazer metade da escola chorar Decidiu falar mal da minha turma Falando que nós éramos os piores da escola que o sexto ano era melhor que a gente Na minha sala tinha muita conversinha muita risadinha Que se a gente continuasse assim a gente não ia ter futuro nenhum Era verdade o que ela estava falando? Era verdade Ela precisava falar daquele jeito? Precisava Nisso a dona Márcia decidiu falar dos celulares Falou que escola não era lugar de celular e que nem botar no silencioso ou desligar as pessoas que estavam fazendo quando ela já estava acabando o esporro O celular pocket da minha amiga começou a tocar assim ó Muito, muito alto Nisso eu não me aguentei comecei a rir E a escola toda também começou a rir Minha amiga desesperada tentou desbloquear só que o pocket dela tinha travado E a diretora aqui assim ó E a minha amiga começou a socar a tela mas não adiantou Ela teve que levantar e ir pro banheiro No outro dia a diretora entrou na nossa sala e chamou eu e a minha amiga pra conversar Falou que não tinha gostado nem um pouco da palhaçada e que a próxima gracinha de qualquer um da minha turma ela ia convidar a se retirar da escola Aí né não teve jeito No outro dia A minha turma tava a mesma coisa Oi Fofoca do dia que eu me afoguei e quase morri na praia Quando eu saí do carro e vi que eu realmente tava na praia eu surtei Fiquei assim ó Olha o mar Olha ele Mãe ele vende água de coco Igual um idiota Um bobo Um bobo Eu já fui tirando minha roupa pra eu ir nadar Aí a minha mãe falou assim Esse mar tá agitado Só vai no fundo com o seu tio Porque se acontecer alguma coisa ele vai te ajudar Vou nem falar o nome dele Tio Carlos Aí eu olhei pra ele e falei assim Eu sei nadar né mãe Me respeita Até aí o dia tava perfeito O sol fritando a pele E água do mar na temperatura do xixi da Frozen Quanto mais passos eu dava pro fundo mais o mar me puxava Eu nem tava ligando Tava com o tio Carlin e tava Ah Ia nem indo embora Chegou uma hora que o meu pé não tava mais dando no chão E o tio Carlin tio Carlos falou assim Aí o mar tá muito violento Ele falava assim que ele era fumante Quando a onda vem eu vou te avisar a gente mergulha junto pra ela não quebrar na gente Nas três primeiras ondas a gente mergulhou junto porque ele me avisou Depois da terceira onda veio uma gigante atrás Aí eu fiquei lá né todo feliz esperando ele mandar a gente mergulhar Ele foi nadando na direção dela e mergulhou Aí a onda foi crescendo assim gigante na minha frente Não dava mais tempo de mergulhar Eu sabia que eu ia morrer Eu abri meus braços e falei Amém Nisso a onda quebrou em cima de mim Entrou água no meu ouvido no meu nariz na minha boca no meu olho Fui levado numa velocidade Na hora que eu bati no fundo na areia eu comecei a capotar a virar cambalhota Nesse meio tempo engolindo muita água Quando a água voltou eu tava jogado largado na areia Aí eu levantei vi que eu tava todo ralado minha sunga no pé Eu me ajeitei fui andando na direção da minha mãe e comecei a chorar Minha mãe olhou no fundo dos meus olhos alcançou a minha alma e disse Me respeita Eu te avisei pra tomar cuidado Aí o passeio acabou ali pra mim Fui da praia até em casa reclamando do tio Carlos Fiquei todo dolorido todo machucado Peguei trauma real Só fui de novo depois de anos Mas só porque eu sou pobre e moro longe da praia mesmo Oi Tava eu na minha pré-adolescência brincando de pique-esconde debaixo de um sol de 40 graus queimando minha careca porque eu era retardado mesmo Aí tava eu e os meus amigos brincando e rindo igual umas hienas Aí numa hora que tava todo mundo se escondendo passou um moleque na rua 3 anos mais velho que eu Só que esse moleque aquele idiota decidiu contar onde todo mundo tava escondido Eu costumava ter medo dele porque ele era mais forte Só que nesse dia a raiva superou o medo Aí eu saí do meu esconderijo boladão com meio metro de altura e falei assim Gente, pode sair todo mundo porque o babacão aqui contou onde a gente tava Pra quê? Aí ele pegou e falou assim O que que tu disse menor? Aí eu com medo porém com muita raiva respondi Eu gaguejei Nisso eu olhei pro lado dos meus amigos que estavam assim Nisso eu me dei conta do que eu tinha falado E fui chegando lentamente pra perto do meu portão Enquanto aquele babaca que eu esqueci o nome Leonardo foi vindo pra perto de mim falando Repete que eu vou te arrebentar Repete que eu vou te arrebentar Eu já tava indo embora quase pedindo desculpa Aí ele falou assim ó Você é igual a todos da tua família Os merda Eu já tava quase dentro de casa Aí eu fiz assim Não falta minha família Aí depois eu saí correndo pra dentro de casa falando pro meu pai que ele queria me bater Aí meu pai me defendeu mandou ele ir embora E eu me saí muito bem nessa situação Só que eu passei os últimos anos em que eu morava naquele bairro evitando ele Porque ele jurava que quando ele me achasse ele ia me matar Então Leonardo se você tá vendo esse vídeo e você me achar eu vou fazer igual eu fiz da última vez Saí correndo Oi Vou contar do dia que eu fiquei perdido no mato quando eu fui fazer uma trilha Enquanto eu conto a história vai acompanhando essa receita Estava eu e os meus três amigos mongolóis decidindo do que que a gente ia brincar Aí o meu amigo Sabichão falou assim Pô bora brincar de explorador e ir na trilha do labirinto Eu sei andar aquilo tudo lá eu ia com meu irmão mané E como na época só um dos meus três neurônios funcionava eu falei Bora E o Patati o bobão retardado do grupo falou assim Pô bora vou gastar minha onda lá em cima Aí fomos nós os quatro aventureiros da Shopee e entramos mata dentro trilha dentro sobe, 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 sobe entra num caminho passa no outro pula pedra Aí depois de umas meia hora andando eu percebi que o Sabichão tava mais perdido do que eu Perguntei assim Você sabe mesmo o caminho, né? Aí ele falou assim Não, eu não tô perdido não é que o caminho tá meio diferente, entendeu? E falei assim Eu quero ir embora daqui agora Vamos descer que eu não quero virar comida de onça Por fim o grupo todo começou a descer Depois de um tempo andando o Sabichão virou pra trás com a maior cara de pau e falou assim É, acho que a gente tá meio perdido Aí o Patati falou assim Então a gente vai ter que acampar, mané O Lucas sentou no chão começou a chorar falando que ele ia morrer que nunca mais ia ver a família dele E meio ao caos eu surtei Olhei pra eles e perguntei se eles tinham comido coco antes de sair de casa E a gente vai sair daqui sim E vivos porque eu me recuso a morrer do lado de vocês Tomei a liderança e mandei todo mundo me seguir E a gente deu cinco passos O Lucas prendeu a porcaria do pé dele na lama Caiu de cara no chão Aí eu com toda delicadeza levantei ele e falei Vamos continuar andando por favor Aí ele Ah, mas eu caio Aí eu falei Não interessa Nisso lá no fundo eu comecei a escutar um barulhinho de água Seguei a direção do barulho e achei um pequeno córrego Aí eu pensei Se a gente seguir esse fluxo aqui uma hora a gente vai chegar na civilização Por fim a gente já estava em outro bairro mas a gente chegou em algum lugar Eu passei a ter ódio de trilha Sabe quando que eu fui fazer trilha de novo? Três dias depois com as mesmas pessoas Ah Tchau 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 Tchau